E vários países têm feito monitoramento do esgoto para auxiliar as ações de enfrentamento à pandemia. Trabalho que também está sendo realizado em Rio Preto em uma parceria entre o SEMAI e a Unesp. Três vezes por semana, o SEMAI recolhe amostras do esgoto bruto de Rio Preto e as prepara para enviar para a Unesp da cidade. A iniciativa surgiu depois que o coordenador de tratamento de esgoto e resíduos da autarquia leu um artigo em uma revista científica que trazia informações sobre a importância da análise desse tipo de material em um cenário pandêmico. Nós buscamos partículas virais do Sars-CoV-2 no esgoto e isso através de uma análise estatística avançada. Nós somos capazes de estimar o quão disseminado o vírus está na população que é atendida por aquele sistema de tratamento. No caso aqui, São José do Rio Preto. O trabalho começou em julho do ano passado e tem avançado bastante no sentido de servir de apoio para as autoridades de saúde no enfrentamento à pandemia no município. Mais de 120 amostras já foram analisadas, o que confirmou que existem cópias de RNA viral no esgoto da cidade. Gostaria de frisar que não tem perigo da transmissão desse vírus pelas águas do esgoto, então o indivíduo não pega a Covid pelas águas do esgoto. Estudos semelhantes realizados em outros países mostraram que antes de aumentar o número de casos da doença, o número de cópias virais da Covid-19 já tinha subido no sistema de esgoto. Então a gente sempre está querendo ter dados para ajudar o poder público a se antever, se preparar para conseguir lidar com esses casos, esse aumento do número de casos da melhor maneira possível. Todas as informações estão sendo agora encaminhadas para a realização da próxima etapa do trabalho, que é um completo levantamento estatístico, capaz de, a partir dos dados coletados no esgoto, traçar um retrato da situação de pandemia do município. E ele vai fazer essas análises estatísticas para ver se tem como correlacionar a quantidade de carga viral com o número de pacientes infectados, se tem uma tendência de observar um pico de aumento dessa quantidade de material genético do Covid, alguns dias antes de observar o pico de aumento de pacientes infectados com Covid. Então todo esse tipo de análise é o análise estatística que vai fazer.